Oi pessoal, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro e a minha voz ainda está estranha. Agora que eu vi, foi a primeira vez que eu falei hoje, são acho que 10 horas da manhã. Eu estou indo encontrar a Jane Campbell. Ai meu Deus, que raiva da minha voz, tá ridículo. Então eu estou indo encontrar com ela para fazer um tour por livrarias e a gente vai fazer um vlog. Só que eu estou meio preocupada porque, né, situação da minha voz. Mas tudo bem, eu vou ver se ela fala bastante e eu traduzo de alguma forma para vocês. Mas eu acho que eu não vou falar muito no vlog de hoje não. Se bem que minha voz está bem melhor do que ontem. Bom, eu vou ficar quieta até encontrar com ela na plataforma 9 e 3 quartos, na King's Cross. E daí talvez melhore, né. Vamos torcer. E hoje está um dia bem bonito, está frio. Acho que a mínima hoje é 2 e a máxima é 8. E está o céu azulzinho. E não tem previsão de chuva, uma coisa rara. E eu estou bem feliz. Porque isso quer dizer que eu posso sair sem medo de ficar doente. Porque o problema aqui para mim está sendo tomar chuva e ficar entrando no lugar quente e saindo para a chuva. Mas tudo bem. Então é isso, vou parar de filmar agora para poupar a minha voz. Até daqui a pouco. Eu e a Jay marcamos de nos encontrarmos aqui na plataforma 9 e 3 quartos. Mas está cheio de gente, como era de se esperar. E a Jay mandou uma mensagem falando que vai se atrasar um pouco. Então, para quem não sabe, eu já fiz um post no blog sobre ela, mas eu vou deixar o link dele aqui. A plataforma 9 e 3 quartos fica no King's Cross. Então é isso. Agora eu vou parar de filmar e vou ficar vendo essa livraria que tem aqui do lado. Porque, né, livros, gente. Olha a plataforma, o pessoal tinha uma foto. As pessoas caracterizadas. As pessoas caracterizadas. Vamos ver aqui, ó. Ai, meu Deus. Livro de Natal. Ai, que legal. Tá, vou entrar lá agora. Ah, olha o livro de Jay. Que legal ele estar aqui. Que belizes. Gente, aqui é... Sorry. British Library. Fica nessa rua aqui. Midland Road. E eles têm Alice. Não faz maravilhas ali. Deixa eu mostrar aqui. Mas a gente não pode filmar dentro. Não pode nem entrar com bolsa, com nada. Só com lápis. Então, vocês não vão ver como que ela é por dentro. Aqui no vídeo. Vamos ter que vir para conhecer ela pessoalmente. Então, ela é enorme. Então, é isso. Bem-vindo, galera. Até a próxima. Nós estamos aqui na Brunswick Square. E aqui está muito lindo, gente. Aqui tem várias lojinhas. Tem uma árvore de Natal. Olha, vocês podem ver como o dia está bem bonito. Não está ventando. Não estou nem tapando o microfone. Então, está bem bonito. E bem frio. E aí, Jân again. E aí, Jân again. Aqui nós estamos, gente. Nós estamos em Scoob. Amelita, ela está muito bem. Nós estamos embalando. É engraçado quanto tempo me fazia que Scoob é um livro de volta. Nós temos uma rede social chamada Scoop, no Brasil, e eu apenas percebi que é um livro. Sim, eu sei. Nós estamos lentos hoje, pessoal. Então, nós estamos aqui na maior... Essa é a maior? É a maior... Eles têm a maior coleção. Ok. Então, é a maior... Maior acervo, tipo... Eles têm o maior acervo de livros de segunda mão aqui. E nós vamos ir lá e ficar pobres agora. E ela também tá filmando, depois eu vou colocar o link do vídeo dela lá. Então, nomeei Scoops. Qual é o nome desse lugar? Eles têm o adreço? Não. Hum... É um... Se você ir aqui... Ok. Então você vai encontrar. Mas é em Brunswick. É Scooby... É em Bram... O que é o nome? Brunswick. Brunswick. Ok. Então, é o Scooby... É o Scooby gringo, não o Scooby que a gente tá acostumado a usar. Então, agora nós vamos ver lá e eu vou filmar pra vocês. E aí Um... Estão... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma sácara. Uma s banana e cranda processo de ternado antes. Lito台灣 rками, deixou de colocar o diesel r José Administration. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto